Música Nós podemos caracterizar a presença da Minostar, a missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti durante esses 10 anos em 3 etapas gerais, analisando de uma maneira geral. A primeira foi durante a implantação da missão e os primeiros anos da presença da Minostar aqui. Naquela época, e eu falo pelo componente militar, naquela época da implantação da missão, a postura do componente militar era, de uma forma um pouco mais enfática, mais rigorosa e agressiva, garantir a segurança, ou restabelecer a segurança aqui no Haiti. Esse sistema de restabelecimento da segurança, ele foi conquistado ali entre 2004, 2006 e 2007. Aí chegou o terremoto em 2010 e deu início à segunda grande fase. A fase que era a imposição da segurança, a segunda fase após o terremoto, foi a chamada fase da reconstrução do país. Como todos sabem, o terremoto teve consequências desastrosas para o país. Então, nesse período, digamos, 2010, 2012, a presença internacional e do componente militar mudou o foco para o apoio humanitário e a reconstrução da infraestrutura do Haiti. A partir do final de 2012 e a partir desse período, já se começou novamente a analisar a possibilidade da implantação de um novo plano de consolidação. O plano de consolidação com o tempo, a linha de tempo, entre 2013 e 2016. É exatamente essa fase que nós estamos agora. Então, a nossa postura do início de impor a paz, de impor, praticamente, de restabelecer a segurança, passou por uma fase intermediária de reconstrução e hoje evoluiu junto com a situação interna do país. Hoje, a postura das tropas da ONU, das tropas militares da ONU, que eu tenho o privilégio e a honra de comandar, é muito mais de apoio às instituições nacionais para manter a segurança do que propriamente impor ou ser o protagonista nessa atividade da manutenção da segurança. Então, nós passamos de uma situação de protagonistas para coadjuvantes. Protagonistas no período inicial, grandes atores na parte de apoio à reconstrução nacional e atualmente coadjuvantes na manutenção da segurança. Então, essa evolução é a evolução natural da presença da força aqui. Nós, como todos sabem, trabalhamos, o componente militar trabalha com base no capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, que nos atribui a possibilidade de assumir uma postura um pouco até mais agressiva, particularmente no que diz respeito à proteção da população, na proteção de civis e na autodefesa. Porém, é muito importante que fique muito claro que a nossa postura é uma postura altamente amistosa. A nossa ideia, e nós temos conquistado isso ao longo dos 10 anos, é que devemos ser percebidos pela população como amigos que vieram para ajudá-los no momento de dificuldade e no momento de transição, nessa retomada do caminho de luz na direção do futuro. E eu posso assegurar a todos aqueles que nos estão assistindo agora e aqueles que têm a oportunidade de vir ao Haiti para conhecer o país, para interagir com este povo, o povo haitiano, e ver o trabalho das tropas militares da ONU, que nós conquistamos ao longo desses anos a confiança do povo do Haiti. E, como eu disse, nos identifica como amigos que estão aqui, convidados por eles para ajudá-los a superar um momento de dificuldade. As tropas da ONU foram evoluindo de acordo com a situação. Tínhamos uma presença antes do terremoto, essa presença foi muito incrementada logo após o terremoto, quando já se pensava em diminuir a presença da ONU aqui. Houve aquela tragédia do terremoto de janeiro de 2010, e aí houve um aumento, um incremento significativo da pressão. Terminada aquela fase pós-terremoto de reconstrução, voltou o Conselho de Segurança a pensar no plano de consolidação, que representa dizer, digamos, reavaliar a presença das Nações Unidas aqui, por intermédio da MINUSTAR, e já começar a pensar na diminuição do peso da presença internacional aqui. Então, nós estamos vivendo agora um período de consolidação, chamado 2013-2016. Hoje, o componente militar tem o efetivo autorizado de 5.021 homens e mulheres. Nós tivemos a última resolução que renovou o mandato da ONU aqui, o mandato da MINUSTAR, até outubro de 2015. nesta nova resolução, o nosso efetivo previsto é reduzido, o efetivo autorizado, a partir, se projeta a partir de 1º de julho de 2015, um efetivo de 2.370 homens e mulheres. Então, nós estamos vivendo um momento de expectativa, analisando a situação da conjuntura nacional, para que, em março deste ano, 2015, o Conselho de Segurança possa refazer uma revisão da última resolução, que foi publicada, tomada, decidida por unanimidade, em outubro de 2014, para decidir se vai implementar ou não essa redução de 5.000 para 2.370 homens e mulheres. Reduzindo essa redução, significa algo em torno de 53% do nosso peso de presença hoje em dia. Sendo essa redução implementada, nós vamos mudar, mais uma vez, acompanhando a evolução da situação, nós vamos mudar a nossa postura. Nós estaremos muito menos presentes no terreno e nós estaremos concentrados estrategicamente ou taticamente em dois grandes centros. Um aqui em Porto Príncipe e outro em Capacian, com dois hubs de presença de tropa e estaremos atuando muito mais como força de reação, como, digamos, de força de presença e de dissuasão. E estaremos aplicando, na plenitude, o que nós chamamos de Fórmula 1-2-3, que representa dizer a primeira resposta da responsabilidade exclusiva da Polícia Nacional do Haiti. Sendo necessário um reforço, ela será reforçada pela Polícia das Nações Unidas, que seria o número 2 da Fórmula 1-2-3, e nós seríamos a terceira e última resposta, caso as duas outras intervenções não surtam o efeito desejado. Cite-Soleio está sob, e praticamente durante todo o período da permanência da Minustá, está sob o controle das topas brasileiras. É em Cite-Soleio onde nós encontramos o maior índice de criminalidade. Nós poderíamos dizer, em termos estatísticos, que em Cite-Soleio ocorrem 56% de todos os crimes violentos em todo o país. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não podemos confundir o habitante generoso, a população generosa de Cite-Soleio com eventuais grupos criminosos que lá atuam. Então, nós agimos com muita cautela, procurando evitar efeitos colaterais e manter a progressividade da nossa reação aos problemas de criminalidade que existem na área. Então, Cite-Soleio é emblemático, não somente para a topa brasileira, mas também para todo o componente militar das Nações Unidas, da MINUSTA, que hoje, atualmente, nós temos 13 bandeiras, ou seja, 13 países que contribuem com tropas que integram o componente militar da MINUSTA. E em todo o componente militar, considerando os militares que não são do corpo de tropa, mas que trabalham em estado maior, nas seções dos setores da administração da MINUSTA, nós temos 19 países contribuintes, ou seja, são 19 povos diferentes que estão aqui no Haiti para estender a mão nesse momento de dificuldade. A MINUSTA possui alguns setores voltados para o apoio ao amadurecimento das instituições políticas, das instituições nacionais. hoje, no início de 2015, nós vivemos um momento que pode ser considerado um momento de impasse político, um impasse que poderia conduzir o país à construção de um consenso, de um acordo político para a evolução da democracia do país, ao amadurecimento das instituições democráticas no país. Então, há um impasse que é do conhecimento da comunidade internacional, particularmente entre os poderes executivo e legislativo, que estão duramente buscando conversar, negociar, para conseguir, pelo menos, a realização de eleições que possam levar à transição democrática e pacífica do poder. Neste momento, o Conselho de Segurança tem acompanhado a situação e vem tomando decisões que considera mais adequadas para a superação desse momento difícil da política nacional. O componente militar continua contendo o seu mandato, mais uma vez, sob a ege do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, e mantém a sua ação no nível tático, sem buscar, obviamente, não é interesse do Conselho de Segurança nem da liderança da MINUSTA, buscar soluções no nível tático para problemas considerados de nível estratégico. as tropas da MINUSTA elas trabalham com dois grandes documentos base. É o conceito da operação, ou seja, como e o que se espera e como atuar da parte das tropas, esse conceito de operações, ele é proposto por nós, adequado à Carta da ONU, e segue, que seguem as bases legais do Departamento de Missões de Paz das Nações Unidas, o conceito de operações. Um outro documento de base legal são as regras de engajamento, que estabelecem até onde nós podemos ir para fazer valer o nosso mandato. E os princípios básicos da doutrina das Missões de Paz, eu quero destacar três. a primeira, a imparcialidade. Nós não temos partido, nós não tomamos partido em eventuais problemas de tensão entre grupos que estejam antagônicos no país. O segundo é a proteção de civis, que eu considero fundamental. Nós estamos aqui principalmente para defender a população regular, a população hordeira, a população generosa, que todos os dias trabalham para o seu sustento e para viver com dignidade. E o terceiro princípio básico doutrinário é a autodefesa. A autodefesa não somente da tropa, da tropa física, dos homens e mulheres que integram o componente militar, mas também dos funcionários da ONU, das instalações das Nações Unidas, do material sobre a administração e sobre a jurisdição das Nações Unidas. Esses três princípios, mais uma vez, proteção de civis, imparcialidade e autodefesa, eles devem ser exercidos no dia a dia, no cotidiano das tropas, sempre observando e respeitando o princípio da progressividade da nossa agressividade. Ou seja, a nossa eventual agressividade tem que ser progressiva e coerente e proporcional com a ameaça que nos é apresentada. Quando se pergunta qual é a principal missão, o que que é uma tropa do capacete azul, dos capacetes azuis, essa tropa faz no país? A presença da ONU, e aqui eu falo muito uma vez para o que eu falo, vai muito além da segurança. O aspecto de segurança é fundamental, claro, porque a segurança, como eu disse, é a base primária da construção da estabilidade. A segurança, ela não pode ser confundida com a estabilidade e vice-versa. Claro que uma não existe sem a outra, mas a minha tese, a minha percepção é que a segurança é uma pequena parte da estabilidade. Ela é fundamental para a estabilidade. Sem segurança, não se pode construir estabilidade. Quando falamos em segurança, falamos no nível mais baixo, no nível tático. Quando falamos em estabilidade, nós falamos no nível estratégico. Quando falamos em estabilidade, falamos em estabilidade institucional, falamos em estabilidade política. Então, o componente militar está no nível tático, mas a sua presença, ela se projeta muito além da segurança. Nós temos o lado da ação humanitária voltada para a melhoria das condições de vida da população e apoio às iniciativas voltadas para a melhoria da infraestrutura de uma maneira direta, que vai também, da mesma forma, impactar no conforto, na melhoria das condições de vida da população. Então, quando nós falamos nisso, por exemplo, em 2014, nós estamos falando na distribuição de 8 milhões de litros de água tratadas que foram distribuídos com a população carente. Nós falamos na prestação do apoio médico, apoio de saúde. nós falamos na melhoria das vias de transporte, da circulação da população, nós falamos em construção de escolas, construção de hospitais, nós falamos distribuição de alimentos, mas tudo isso faz parte, como eu disse, da segurança voltada para a conquista da estabilidade. Então, não é só segurança, não é só a postura agressiva. Eu considero fundamental para a integração da tropa com a população é essa prestação do serviço de apoio humanitário, porque isso convence muito mais do que a sensação da segurança, essa percepção de segurança que nós transmitimos para a população, o nosso apoio direto à população convence a nossa boa intenção de estar aqui como irmãos e amigos para ombra a ombra com a Haiti caminharmos na direção do futuro. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou com a presença militar? Às vezes perguntam esses dez anos são vantajosos para os países que aqui estiveram? Todos ganhamos. Ganharam os países, ganhou o Haiti, ganharam os povos dos países que aqui vieram para ajudar e ganhou o povo do Haiti. Os países que aqui estiveram deram uma demonstração de solidariedade e particularmente os países latino-americanos que são aqueles que mais estão presentes aqui ao longo da história de dez anos de presença da MINUSTA no Haiti. Pode-se desenvolver doutrinas, pode-se testar doutrinas, pode-se mostrar a capacidade profissional do país, pode-se testar a capacidade de projeção de força. Não é fácil para um país manter 600, 800, 1.200 homens fora do seu território, com logística, com comando e controle, com todo o aparato necessário à segurança e à manutenção dessa tropa. Então, em termos operacionais, todos os países que contribuíram com tropa e com pessoal ganharam. Mas nós devemos considerar para aqueles países que tiveram permanência aqui, os seus soldados, homens e mulheres que voluntariamente aceitaram esse desafio, o ganho pessoal, o ganho como ser humano é impossível. E aqueles que tiveram aventura de trabalhar no Haiti ou em outras missões de paz, eu posso assegurar que nós voltamos diferentes quando nós somos designados para o cumprimento de uma missão e passamos o nosso período cumprindo a missão, ajudando o povo que precisa, nós evoluímos como seres humanos, nós melhoramos como pessoas, trazemos cultura, trazemos costumes, trazemos as nossas cores e levamos esperança e levamos muita honra e prazer com o sentimento no coração, o sentimento do dever cumprido. Então, para os países que vieram para cá, eles exercitaram uma solidariedade, evoluíram, deram oportunidade de seus filhos evoluírem como seres humanos, além da parte operacional, militar. Para o Haiti foi fundamental, porque o povo do Haiti viu que não está sozinho, não está sozinho num momento de dificuldade. Tem gente aqui que veio do Nepal, da Bolívia, veio da Jordânia, veio do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, de tantos outros países que tiveram esse gesto de solidariedade de vir para cá. Então, para o Haiti foi importante. O Haiti, um país que tem o maior índice de pobreza do hemisfério ocidental, viu que não está sozinho, e não está sozinho apenas com o apoio dos países do próprio hemisfério ocidental. Veio gente de todas as partes do mundo. Então, podemos ter tido dificuldades, podemos ter tido efeitos coleterais, podemos ter, às vezes, experimentado que as nossas expectativas não foram plenamente atingidas. Mas eu posso assegurar a experiência que eu tenho há quase um ano aqui, nessa difícil, mas honrosa função de Força e Comanda, eu posso assegurar todos aqueles países de Haiti que estiveram juntos nessa caminhada de 10 anos, todos ganhamos, todos. Os ganhos são expressivos e ficarão marcados para sempre na história, na mente e no coração do povo haitiano. Obviamente, nós, como eu disse, nós enfrentamos alguns óbvios. Nem sempre todas as expectativas foram plenamente atingidas, mas isso faz parte do processo natural de amadurecimento de um povo, das instituições políticas de um país, de uma administração nacional. Mas, nós somos otimistas, nós, como eu disse, trazemos cultura, trazemos costumes e levamos esperança. E essa esperança a gente aprende com o povo do Haiti. Apesar das dificuldades, o povo do Haiti tem sabido sobreviver, o povo do Haiti tem sabido dar passos, embora, às vezes, considerados lentos, mas são passos positivos. E nós vemos, sim, eu sou otimista e eu vejo, sim, uma grande possibilidade e conto com ela de que o Haiti, com a sua autodeterminação, sua vontade, a vontade de coração, que faz inspirar mentes, mentes interessadas na evolução, o povo haitiano saberá reencontrar com muita tranquilidade e segurança o caminho de luz na direção do futuro.